Aquário, seja muito bem-vindo à sua leitura, é uma leitura geral, atemporal e coletiva. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal Louco Tarot. Seja bem-vindo, Aquário, eu quero convidar você a se inscrever, curtir o comentário e também compartilhar. Leitura geral, já sabe, não força nada aí na tua energia. Leituras particulares e mapa numerológico comigo. O meu site, o meu contato, eles sempre ficam, Aquário, aqui abaixo na descrição de todas as leituras. Hoje eu quero convidar você também a vir aprender a ler o Tarot comigo no nosso curso de Tarot, Caminhos da Consciência e a cuidar da sua energia espiritual através do poder milenar das ervas. Deixo aqui abaixo o nosso e-book de banhos energéticos também. Vou abrir a leitura de vocês de hoje com os protetores da floresta. Aquário, por favor, espiritualidade da luz. O que eles precisam saber ouvir nesse momento? Sucesso. O que que Aquário precisa saber ouvir? A paz, energia da lontra. Sucesso. Energia do guaxinim. Guaxinim não, do esquilo. O cavalo, modéstia e o antilope, nutrição, né? Autocuidado aqui. Fundo do deck ficou o javali, confiança. É interessante, Aquário, a sua leitura porque me fala muito forte aqui de um período na sua vida de autocuidado, que ou você já está praticando, você poderia, né? Vamos dizer assim, aconselhado pela espiritualidade praticar isso na sua vida. Só que esse momento também, Aquário, ele vai trazer pra você alguma espécie de insight mostrando pra você o quê? Você pode aqui não só realizar aquilo que você quer, a nível de metas e objetivos de vida, mas me fala aqui de você sonhar muito mais alto do que você talvez estava sonhando. O cavalo, ele vai trazer uma modéstia, mas é uma modéstia que, assim, dentro dessa energia que está vindo aqui na sua leitura, tá? Não é que você não possa ser essa pessoa, não deva ser ou que não é aconselhável ser. Mas a modéstia aqui, ela pode falar que, às vezes, você tende a sonhar muito pequeno. Ou você pega pequenas coisinhas ali na sua vida, porque isso no inconsciente, né? Que é o que está sendo mostrado aqui através dessa energia, do autoconhecimento que você vai acessar, ou você está acessando do autocuidado, né? Quando você tira, de fato, esse tempo pra você, você percebe que, assim, existe um potencial na sua vida, dentro de você, de realizar feitos coisas muito maiores do que talvez aí você pensa em realizar, entende? É daí que vem esse sonhar mais alto que eles falaram aqui na sua leitura. E aqui eu vejo também, Aquário, muita saúde, muita força, muita energia. Eu sinto aqui na sua leitura também esse tipo de questão. Então, se você está meio debilitado nesse momento, cuidando aí de alguma questão na saúde, não só pode haver uma melhora, claro, continue fazendo o que você já está fazendo, né? O acompanhamento aí, terapia, remédio, se caso for o caso também seu, né? Que você está tomando, continue fazendo sim. Mas aqui eu vejo uma garra, uma força, uma energia muito grande pra você materializar grandes coisas na sua vida. Então, assim, Aquário, não sonhe pequeno. Não sonhe pequeno por quê? Esse sonho, né, que você tem no seu coração, ele pode se realizar, né? Esse grande, esse que talvez você pense até ser meio que impossível ou difícil de realizar. Pra Deus, nada é impossível. E eu sempre digo uma coisa que é o seguinte, Deus não vai brincar com o coração de ninguém. Então, se você tem um sonho, uma vontade, uma meta, um objetivo, você pode realizar. E quem sabe isso não está até mesmo no seu caminho de vida, né? Como uma realização aí que você trouxe pra você, uma autorealização. É verdade? Então, aqui, se você tem sonho, metas e objetivos, você pode, de fato, alcançar. E esse, e essa energia, na verdade, Aquário, do sucesso aqui na sua leitura, ela fala muito da probabilidade grande, inclusive, né? De você conseguir aquilo que você quer. Só que existe o quê? A lontra. E a lontra é a paz, é a tranquilidade. Aí a gente vai entrar aqui no ponto de atenção também, que é o quê? A autocobrança. Cuidado com a autocobrança. Cuidado aqui com as crenças, com as coisas que o mundo, às vezes, ele pode colocar pra você. Ah, eu tenho 50 anos e até hoje eu não tenho casa própria. Ah, eu tenho 30 anos e até hoje eu não casei. Ah, eu tenho 40 anos e até hoje eu não tô estável aí, financeiramente falando. Então, cuidado aqui é com os padrões, mas também com a autocobrança. Esteja em paz com você mesmo. Saber que você tem no seu coração uma grande meta, um grande objetivo e hoje aqui a espiritualidade, ela está dizendo pra você que sim, você pode, você vai realizar, porque você vai fazer isso acontecer na tua vida, mas muito cuidado aqui com o que foi colocado aí, talvez, na sua cabeça, no seu coração e você acredita nisso até hoje ou você vem acreditando nisso. Por isso que você vai entender por que esse momento aqui é necessário, esse momento de autocuidado, de mergulho interno, pra você perceber que talvez aí nesse emaranhado que existe dentro de você, tem muita coisa que foi colocada de fora, que ela não é exatamente do seu caminho de vida, de coisas que você pode fazer aí acontecer. E esse animal aqui, Aquário, ele fala muito de família. Ele fala dos grupos, da família. Então, será que não tem algo aqui que você precisa observar que pode ser que está diminuindo o seu próprio valor? Essa leitura aqui é uma leitura que ela vem muito questão de empoderamento, mas ela pode também deixar muito evidenciado aí na sua vida, né, ou quando você entrar nesse processo, que tem coisas que estão aí, que você está carregando, que está dentro de você, que é um emaranhado de situações que vem de outra coisa na sua vida, que não é exatamente seu, né, que não veio com você nesse sentido de vida ou de caminho para alcançar aquilo que você quer. Principalmente, né, as coisas grandiosas aí da vida, que aí também vai ser diferente pra cada um. De repente, pra um, a grandiosidade é a casa, o carro do ano, né, não sei. Para outros é que é simplesmente ter uma vida de qualidade, uma vida de paz, de tranquilidade, uma vida aqui mais estável também, no sentido de não se preocupar tanto com alguma coisa específica aí, que nesse momento você pode estar se preocupando. Então, veja qual é a sua questão, né. Por isso que eles estão falando tanto aqui. Tem coisa que não é sua, tem coisa que é do outro. E o antilope aqui, aquário, ele vai trazer a energia do trigo. O que que é o trigo? É a prosperidade, é a abundância, é a multiplicação do que você quer. Então, uma vez que você conseguiu conquistar, conseguiu ou conquistou uma das coisas aqui, né, que você quer, que você deseja, isso é porta aberta pra você ver o quanto você pode realizar na tua vida. Aí a gente vai entrar o quê? Com a energia do cavalo, que são as coisas grandiosas, de acordo com o que você acha grandioso aí, que é particular de cada um. Aqui vem um recado também no oculto, que eles pedem pra passar pra você, que é o seguinte, é você saber aproveitar o caminho dessas realizações. Você saber aproveitar que as pequenas coisas também, que a vida ela tem a te oferecer, que já vão representar pra você uma conquista. Ah, ontem eu não tinha tal coisa, hoje eu já tenho. Ano passado eu não tinha tal coisa, hoje eu já tenho. Então, isso também me mostra que eu posso muito mais o cavalo aqui e que eu vou conseguir realizar. Porque se Deus é por mim, ninguém poderá ser contra mim. E mesmo que seja, nada acontecerá, porque Deus é por mim. uma leitura bem forte, aquário, bem forte assim, bem pra trazer pra você o seu potencial, né, pra que você veja o seu potencial aí na tua vida, na tua individualidade. Vamos ver o que mais aqui com o tarô. O que mais, por favor, espiritualidade para aquário? Ou melhor, do que estamos falando aqui sobre essa questão de sonhos, tem algo aqui específico pra alguém? O diabo. Aqui tem pessoas que querem uma melhora material, financeira, profissional, outros aqui podem estar querendo alcançar um cargo melhor dentro de uma empresa ou na própria vida, né, por exemplo, você abrindo aí o seu próprio negócio, trabalhando pra você mesmo. O diabo também pode falar aqui, aquário, que alguns de vocês têm um sonho, uma vontade, um desejo de não depender de alguém ou de não depender de alguma coisa, tá? Então, se você é um aquariano que tá dependendo de alguém, eu vejo aqui que pode ser que essa seja a sua vontade. E o que que eles estão lembrando você? Você pode realizar. Materializar. Você pode alcançar. Você pode fazer acontecer na tua própria vida. Outros aqui também, eu vejo uma situação que é assim, você pode ter uma vontade, um desejo de ultrapassar um limite que você chegou ou que você acha que a sua vida alcançou. Exemplo. Leonardo, todo mês eu recebo mil reais. Posso fazer o que for, eu não consigo materializar mais dinheiro do que mil reais. Então, aqui você atingiu um teto, né, que eles chamam aí, um valor limite, um teto. Só que isso tem a ver, aquário, com alguma crença aqui que você pode ter. Ou, olha só, né, o Antilope falou pra você sobre algo que tá em você que não é seu, que é a hora de você ver, caçar nesse amaranhado aí, pegar isso e retirar. Então, você pode ter uma crença limitante aqui relacionado ao seu pai, porque o diabo também pode falar da figura masculina aí que você viveu com ela na sua infância. pode ser um padrasto, um avô, um tio, ou a pessoa aí, um irmão, né, que criou você e você ficou com isso na sua cabeça. Então, aqui existe uma limitação que ela não deixa você passar desse limite. Mas você vai conseguir, porque aqui você vai ver muito bem o que é, tá? Peça, eu já falei, espiritualidade, ela não vai ficar nessa coisa de, ai, deixa eu ver o que essa pessoa quer, porque ela nem pediu nada, não. Você pode pedir. Por favor, espiritualidade, me mostra aqui qual é a crença limitante que eu tenho, que me impede de passar aqui, da onde eu sei que eu posso passar. Eu sei que eu tenho esse potencial. Eu sonho muito grande, mas eu tenho, às vezes, dificuldade de realizar. Aonde que tá esse bloqueio na minha vida? Aonde está esse empecilho? Nesse emaranhado aqui dentro de mim? Aonde está algo que não é meu? Por favor, me ajude a encontrar. Me ajude a achar. Eles vão te ajudar. Eu tenho certeza. Peça aí para mostrar nos seus sonhos, no seu dia a dia, na sua vida, na sua consciência, para você conseguir se desfazer disso aqui. Disto aqui, né? Na verdade, porque isso aqui é bom. Isso aqui é o autoconhecimento. É a autonutrição. Tá vendo? O valete de espadas aqui. Você tá acreditando em alguma coisa que não é muito bem por aí. Até algo aqui, aquário, da sua infância, é porque o valete pode falar também da sua infância, mas algo que você ouviu de alguém e você tomou isso como uma verdade absoluta para a tua vida. Seis de copas. Olha aí, a infância, né? A infância e a juventude aqui. Mas o seis de copas também, aquário, ele fala do passado, a sua leitura, e ele fala aqui que é como se essa questão, independente de qual seja a sua aqui, porque a gente já falou várias coisas e é uma leitura geral, não é de hoje que acontece. Porque o seis de copas com o diabo é algo que já acontece há um tempo aí na sua vida. Pode ter seis anos, para outros aqui pode ser que tenha quinze anos. Você leva meio que uma vida que há quinze anos você quer mudar essa vida. Só que tem algo que você ainda não viu. O que que é o diabo aqui? Como esse limite ou esse bloqueio? Cinco de paus. Conflitos internos ou, gratidão à espiritualidade, questões aí familiares ou de grupo de pessoas. Se você faz parte aqui, ou aquário, de alguma religião, né? Dá uma olhada aí quais são os conceitos dessa religião, o que essa religião está fazendo você acreditar ou fez você acreditar, né? Porque nós estamos aqui um seis de copas, pode ser que você não faça mais parte dessa religião, mas você carrega com você aquilo que a religião ela te ensinou. E aí você fala, não, é isso aqui mesmo, não tem outro jeito, etc. Mas tem. E aí você não viu isso ainda. Então aqui existe ou um conflito interno, que aí tem a ver com esse amaranhado que a gente falou, ou uma família, ou um grupo de pessoas, ou alguma religião. Veja qual é aí o seu caso. E veja como é que isso está afetando na tua vida. Peça para ver. É o que eu falei para você. Peça para ver onde está esse bloqueio aqui. Muitos aqui têm alguma questão aí com o pai, né? Principalmente você que não cresceu com o seu pai ou você que teve uma relação difícil com o pai, né? Oito de copas. Necessidade de abandonar. E esse oito de copas aqui, aquário, também ele é bem significativo porque ele fala que ou aqui a vida que você leva hoje, ou parte da vida no sentido de áreas, né? Ou dentro aqui de algo que você acreditava, não cabe mais para a pessoa que você está se tornando. Eu não vou nem dizer a pessoa que você é, porque é que você está se tornando, né? Uma pessoa maior no sentido de saber que você pode muito mais do que você acreditou até hoje. Então aqui, dentro disso, vai haver a necessidade de você abandonar determinadas coisas. E já sabemos o que é, né? O diabo com esse cinco de pausa aqui, que para cada um vai ser algo diferente aí. Quatro de copas. E um dois de ouros. Aqui fala também, aquário, uma outra coisa, tá? Eu vejo aqui tentativas que, vamos dizer assim, não saíram conforme você planejava. E isso pode ter desanimado você. exemplo, Leonardo, tentei abrir ali um negócio, tentei desenvolver um projeto, não deu certo. Tentei algumas vezes, não deu certo. Então aqui você deixou isso para lá, né? Você abandonou isso, mas é como se dentro de você tivesse ficado aqui uma sensação de falha. E isso está, ó, emaranhado aí e está bloqueando os seus caminhos. Essa parte aqui, principalmente, é para quem é o conflito interno. Você pode ter um conflito interno dentro de você, de alguma coisa que não deu certo e você ficou com uma sensação de falha. Uma sensação de, ah, não vou nem tentar de novo. Deixe isso para lá. Só que não é aqui, aquário, sobre tentar ou não tentar. É sobre você ressignificar isso que está dentro de você. É fácil, não é. Terapia aqui é muito aconselhável para quem é essa leitura. Seis de espadas. E esses seis de espadas aqui, aquário, o que ele está falando, né? É a consciência que você toma em cima da questão. Creio que essa leitura já vai ajudar você também a ter um pouco mais de consciência. Mas o seis de espadas é uma carta de progresso. E é uma carta de, ó, vamos embora, vamos para frente. Porque eu entendi alguma coisa. Aqui, esses seis de espadas, inclusive, ele pode representar o desbloqueio do diabo. É quando as coisas começam a acontecer, né? Quando você começa a perceber aonde é que estava o bloqueio. E aí vira aquela chavinha na cabeça e você fala, olha, realmente eu por aqui. Eu vou começar aqui, vamos ver o que vai dar. E aí você começa a ver que as coisas estão dando certo. Qual que é o resultado aqui desses seis de espadas? Cinco de espadas. Mas mesmo assim ainda há uma preocupação aqui. E um nove de ouros. E se você não se deixar vencer, aquário, por essa preocupação, por essa coisa aqui, ainda não vai estar de tudo resolvida. Porque eu falei para você aqui que é você entendendo algo e indo, né, pelo caminho que você entendeu. E começando já a perceber novos ares, vamos dizer assim. Mas durante o caminho, ó, você encontra o quê? O cinco de espadas. E o cinco de espadas, ele é a regressão. Porque o seis vem depois. Então se você vai do seis para o cinco, você está voltando e deixando aquilo que era um bloqueio puxar você para trás de novo. Então muito cuidado aí com isso. Porque o que te espera é o nove de ouros. É a melhora. É o alcance aí do que você quer. Só que isso também vai demandar, ó, oito de ouros no fundo do seu deck. De dedicação, de trabalho, de afinco, tá? Então não é aquela coisa de, ah, vou aqui e já deu tudo certo. Não. Tem todo um trabalho aqui. Porque assim, aqui há um grande emaranhado também. Que você vai precisar olhar para essa situação. Vamos saber, aquário, qual é o conselho final aqui dos trabalhadores da luz para você. Conselho final, por favor. Olha só. Você já está fazendo isso. Então aqui, o conselho deles para você, aquário, é que você não pense demais e siga a direção do seu norte. Olha isso. Seis de espadas com o antilope. É, aqui fala uma coisa também, aquário, como conselho para você, é que é assim. Cuidado em você não ficar preso, né, nesse emaranhado aqui. Porque você pode olhar para dentro de você e começar a encontrar várias coisas. Só que tem alguma coisinha ali dessas várias coisas, né, que é o seu foco nesse momento. Então cuidado para você não se perder durante o caminho, tá? E não deixe de seguir esse chamado, essa direção. Porque aqui é algo bem evidente. Ficará bem evidente para você. Certo? Que leitura, né? Aquário, então é isso que eu tenho para você hoje. Gratidão pela sua presença. Namastê. E até a próxima leitura. E até a próxima leitura.